Agora no Miami dos Esportes, vamos ver aí tudo sobre basquete, vamos ver o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, através do esporte do basquete. A quarta semana do NBA 2019-2020 prossegue nesta quinta-feira com quatro partidas. O Charlotte Hornets enfrenta o Boston Celtics, tem San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, o Phoenix Suns recebe o Miami Heat e o Los Angeles Clippers enfrenta o Portland Trail Blazers. A classificação na Conferência Leste está sim, o Boston Celtics lidera, tem Milwaukee Bucks, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Indiana Pacers e Detroit Pistons, fechando aí as oito primeiras colocações que dão direito à próxima fase. Já na Conferência Oeste, o líder é o Los Angeles Lakers, seguido de Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Houston Rockets e San Antonio Spurs. Ontem pela quarta semana do NBA 2019-2020, jogos que aconteceram nesta quarta-feira, 6 de novembro, o Detroit Pistons venceu o New York Knicks, o saco de pancadas da Conferência Leste, por 122x102. O Indiana Pacers venceu o Washington Wizards, por 121x106. O Chicago Bulls venceu o fora-de-casa o Atlanta Hawks, por 113x93. O Toronto Raptors, atual campeão da NBA, venceu o Sacramento Kings, por 124x120. O Memphis Gilles venceu o Minnesota Timberwolves, por 137x121. Dallas Mavericks superou o Orlando Magic, por 107x106. O Utah Jazz venceu o Philadelphia 76ers, por 106x104. O Milwaukee Bucks foi para Los Angeles e venceu o Clippers, por 129x124. E no principal jogo da rodada, o Houston Rockets, com grande atuação de James Harden com o Barba, que fez 36 pontos, bateu o Golden State Warriors, por 129x112. O Utah Jazz! O Utah Jazz Batman! E nao pole! E ai, ai! O Utah Jazz!